Agora é o seguinte... É isso mesmo, o mercado está agitado e a gente está aqui de plantão e assim atentos a tudo que está acontecendo no mercado da bola. E para cobrir as férias do De Lázaro e para ficar atenta ao mercado da bola, senhoras e senhores, com vocês, Lara Mota! E palmas para ela, que ela merece, vai estar aqui com a gente, seja bem-vinda, Lara Mota. Sua missão já começa muito em glória, porque assim, os três, Atlético, Coritiba e Paranaclube estão sem técnico. E no furacão, o Rogério Ceni disse não para o Atlético. Bom dia, Lara, bem-vinda! Oi, Mauro, bom dia para você, bom dia para todo mundo, muito obrigada. É uma honra e uma responsa cobrir o De Lázaro, mas vamos tentar. Falando então do Rogério Ceni, que decidiu permanecer no Fortaleza. Ele renovou o contrato dele com o time cearense até 2020 e com isso obriga o Atlético a ir para o mercado e procurar a opção B, opção C, já que a primeira opção era mesmo o Rogério Ceni. Um nome que tem ganhado força nos últimos dias é do espanhol, catalão, Domènech Torran. Ele foi auxiliar técnico do Guardiola, tanto no Barcelona, quanto no Bayern de Munique, no Manchester City. Então trabalhou com o famoso esquema do tic-tac, trabalhou também com os maiores astros do futebol mundial, mas só foi treinador mesmo, titular de uma equipe na MLS, na Liga Americana, treinando o New York City. Ele tinha contrato até o fim de 2020 e acabou rompendo esse contrato no meio do ano. Então está na pista, está sem trabalhar. Agrada ao furacão o fato dele ter uma pedida salarial que estaria dentro das expectativas. Então vamos aguardar os próximos passos. Aqui no Brasil, um nome falado que seria uma das opções também do rubro negro é o Roger Machado. Mas o Roger Machado, que chegou no começo do ano ao Bahia, tem contrato com o time baiano até o fim de 2020. Teria uma multa recisória, o Atlético teria que estar aí disponível para pagar essa multa recisória do Roger. O Roger, quando ele fez aquele curso de licença A da CBF, ele ficou muito próximo do Thiago Nunes. E essa proximidade abriu as portas do Atlético para ele. Então ele fez o estágio obrigatório dele para conseguir a licença no Atlético. Isso acabou criando uma relação dele com a diretoria. É um nome que agrada bastante, mas tem esse inconveniente da multa. Então aguardemos os próximos capítulos, Mauro. Por enquanto, tudo indefinido por lá. Beleza, e a Laura Mota vai ficar por aqui. Daqui a pouco eu vou fazer mais perguntas para ela, porque ela está ligada no mercado. Está aqui atenta a tudo o que está acontecendo.